Música Ó, olha a imbecilidade AlphawiscEco4018 Isso é foda, velho Ó, olha a imbecilidade AlphawiscEco4018 Isso é foda, velho Olha a cagada do filha da puta Alphazulugolf0549 Olha a cagada do filha da puta Alphazulugolf0549 Mike, Índia Xadrez9312 Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Filha da puta Alphazulugolf05 Alphazulugolf05 Tomar no labo Alphazulugolf05 Olha o filha da puta Olha isso, meu irmão Tomar no labo Alphazulugolf05 Apressa, pra que tudo isso? É, meus irmãos É complications Uma coseta dessa Sabe, olha, eu queria que tivesse um momento de parada ali Só pra ver os bobão parado Ah, autoglass Papapapalima 1798 Legal! Autoglass Legal! Ah, caralho Autoglass, ultrapassagens proibidas Autoglass Autoglass Papapapalima 1798 Legal! Autoglass Legal! Ah, caralho Autoglass, ultrapassagens proibidas Autoglass Tchau!